Hoje a gente veio no Casacor 2018 aqui de Floripa para mostrar para vocês o que que é tendência nessa área de decoração de ambientes internos e o mais legal ambientes externos aqui em Floripa eles conseguiram fazer o Casacor bem num lugar bem aberto esse ano jardinagem aqui tá muito massa a gente acabou de chegar já vi que tem umas carpas aqui num laguinho muito fera a gente vai dar uma volta ali dentro vai fazer um tour e vai mostrar para vocês para explicar para vocês o Casacor ele não abre na parte da manhã então ele está aberto basicamente para a gente fazer o nosso vídeo aqui então volta e meia vocês vão ver alguém limpando ali ou trabalhando porque como eu falei ele não está aberto para o público é fica bastante exposto né o pessoal tem que trabalhar na arrumação diária da casa do guarda-roupa que eu gostei desse banheiro a pia escura a gente acabou de fazer uma pia clarinha lá em casa fica aqui bonito mas dá um trabalhão para manter sempre limpo né é chuveiro aqui tenta no banheiro o chuveiro aqui tem só um espelhinho um vidro na verdade né e já dá para pia aqui então é o aproveitamento do espaço né é que a proposta da casa que essa é uma casa de vida né tanto que o vaso no caso ele fica no lugar transparente então é que ela naquele momento da reflexão curtindo a natureza fogão elétrico muito chique né amor uma geladeira já com madega embutida o que você acha olha só que interessante que ela tava nos explicando ali a ideia depois é pegar todo esse ambiente pronto do jeito que tá aqui e levar para uma propriedade que eles têm no interior então é literalmente isso aqui pega como se fosse um contender o negócio todo do jeito que está montado leva para casa do interior e monta lá por isso que ela tem aquela exposição ali no banheiro aberto e tal é bem para casa no interior assim essa mostra para quem conhece Floripa fica em Santo Antônio de Lisboa que é um dos três bairros mais antigos de Floripa eu acabei de descobrir o que ia ter escrito no chão aqui ai que massa bom dia essa parte de varanda achei muito massa ela consegue tu consegue ter uma ideia se tu mora em apartamento por exemplo que tem uma sacada grande tu consegue imaginar como ficaria isso em uma sacada claro que tem esses apartamentos que tem uma que tem uma sacada bem espaçosa mas como é o conceito de casa que dá uma olhada como fica legal a varanda são vários vários ambientes assim eu tô numa fase que eu curto tudo que é branco assim com textura em sequência aqui no próximo ambiente eu vou andando e vou descobrindo que que são os ambientes né ah que massa aquilo ali eu estava conversando com o Gabriel ali que é o arquiteto aqui ele estava explicando que na verdade então ela é uma banheira aqui para uso mesmo claro que tem todo um conceito de ficar um espelho d'água de ficar um barulho de água relaxante ali mas a ideia é que seja uma banheira para o pessoal usar mesmo ah adorei isso aqui ó esse então é o quarto do espaço loft que é o mesmo espaço da banheira que nós estávamos vendo ali ele é um conceito aqui é tudo conceito aberto né mas ele é bem mais clean ele vai ter uma pegada bem mais branca apesar da parte do loft ali ser mais escurinho ele é bem clarinho aqui a gente está indo para o próximo espaço aqui que é uma continuação do circuito como diz ali tem uma antessala é tipo um ateliê né é um ateliê amor? a ateliê é tipo um escritório né tem uma uma escrivaninha aqui um espacinho ali com poltrona eu achei bem bacana ele é um espaço um pouquinho mais escuro já aqui seguindo a parte do ateliê aqui nós chegamos numa parte que parece uma lavanderia parece não é uma lavanderia né olha só um cachorrinho que massa máquinas aqui as tolinhas da carta eu vou seguindo aqui tá olha só que legal uma cozinha toda escurinha eles estão usando bastante fogões elétricos né fica bem bonito tem um aproveitamento massa tem uma textura em 3d eu não sei se é assim que fala mas é ela é um ela tem o 3d aqui sim o que que é isso? hummm sala de jantar isso aqui é uma plantinha tipo migué assim né de plástico artificial não me fugiu a expressão mas legal né com as luzes acesas vai ficar bem massa aqui né eu sei da sala de jantar tá vamos adiante caraca tem um negócio meio o que que seria isso? me deu medo? nós identificamos exatamente o que que seria essa parte aqui estranho bom essa é uma sala né parece uma sala daquela de escape assim né porque tem um mapa ali na janela tem um... parece uns altar ali olha essa sala aqui já é mais a nossa vibe né ah, curti, gostei, gostei dessa parede o sofá pena que não pode sentar porque senão eu iria fazer o feste os espaços não são tão grandes só que tu olha o aproveitamento deles e eles conseguem fazer meio que milagre assim né tu pega um espaço como esse e tu vê sem nada aqui e tu vai ter a noção de quanto pequeno é o espaço mas eles conseguem deixar de uma maneira bem super, super aproveitado esse aqui eu to olhando pra cima porque em cima da cama tem um quadro, olha só que diferente e ali tipo um... tipo um roupeiro aberto né porque tem umas gradizinhas ali então tu consegue ver porque a arrumação tem que estar... 100% esse é um banheirinho? aham não é tão pequenininho assim ah não, ele é grande? ele é maior do que parece e o espelho no teto parece que deixa maior ainda né ah, quer um quartinho de bebê cara, que massa é da Rita Lemos é aquela que a gente comprou não, nem sabia a Joaquim acabou de falar essa parte então é da Rita Lemos que é o lugar que a gente comprou inclusive o bercinho da Dora a gente gosta né é consumidor bonitinho né olha cara, vai, isso é o sonho pra dar banho no teu filho ó não, banheirinha o lance é que a criança cresce e a banheira não né então depois tem que te virar com essa banheira aí tudo bom? bom dia! ó, uma enquete legal pra gente colocar no vídeo depois coloca nos comentários aí quem tá vendo o vídeo e conhece enciclopédia Barça aí tu vai acusar a idade aí tu vai te entregar se tu conhece ou se tu não conhece esse espaço é? o ambiente de hóspedes ah, legal, legal tem uma caminha, um quadro, espelho espelho é bom, sempre abre ambiente ó vocês aqui olhando olha, mas banheira, o lance é banheira hein claro que eles fazem as coisas proporcionais porque é uma amostra né então as vezes o espaço que a pessoa tem aqui pra construir um banheiro é o espaço que dá então ela simula uma banheira normalmente vai ser um pouco maior né até fiz a brincadeira do quarto do bebê ali mas só pra vocês entenderem olha só que diferente, o vaso ele não é preto ele é tipo um... eu não sei se é uma anunação mas ele parece um meio que marrom assim marrom meio Louis Vuitton parece né? é, acho que pela pia dá pra entender um pouco mais o que eu tô falando aí sim é o luxo né? tu chega no teu jardim tem uma jacuzzi daquele tamanho ali que eu acho que são pra 8 lugares bom, acho que a gente vai voltar aqui e aí bro? pro pessoal que vai vir aqui ainda vocês já notaram que nos lugares, os ambientes que a gente vai eles tem os perfumes né? como esses aqui ó todo ambiente tem um perfume e esses perfumes estão à venda aqui agora a lojinha que vende tá fechada porque como eu já falei antes a gente não tá no horário de... de movimento a gente tá num horário que está fechada a casa mas se tu quiser comprar o perfuminho tem pra vender olha só que massa e ali o perfuminho bom, então deixa eu passar aqui e mostrar esse é um conceito um pouco mais sofisticado e aí curti aqui porque eu já vi que tem um projetor ali a ideia é que aqui seja um loft pra um casal curta viver bem eu gosto muito dessas texturas assim ó é muito legal isso, dá um efeito talvez no vídeo vocês não consigam entender exatamente o que eu tô falando porque quando tu passa a mão assim ou quando tu vê com um reflexo da rua tu vê como é legal cara, pensa eles colocaram peça por peça tipo eles ficaram sei lá quanto tempo brincando de lego aqui sabe quanto tempo eles demoraram pra montar isso? alguns dias alguns dias tudo muito legal tudo muito legal se justifica né ali o que elas estavam nos explicando do pessoal que supostamente vive aqui e tem um bom gosto porque tudo aqui bade, muito bom gosto, tudo muito bonito esse é aquele que aguenta a temperatura alta dá pra fazer fogo aqui em cima é então sim hum 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 bom então é isso, essa foi a nossa visita aqui a gente veio desbravar né no momento que não tinha ninguém o que foi bem legal porque a gente conseguiu ver as coisas com bastante calma o tema desse ano é mostra casa viva se não me engano mas é que o tema é o jardim o lance deles é explorar esse céu aberto aqui o lugar que eu particularmente mais gostei foi aquele espaço chique que eu acho que é mais a nossa pegada mas é legal vir aqui e ver como eles tem o dom de aproveitar um espaço fazer um aproveitamento ótimo com o pouco espaço que tem acho que é isso espero que vocês tenham gostado se não é inscrito se inscreva no canal já deixa aquele like porque daí ajuda o nosso vídeo a aparecer como sugestão pra vocês e é isso aí até a próxima valeu valeu